R$ 97,00, esse é o preço promocional do mapa astral, não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Pessoal, esse mapa não é desse vidente que você vai assistir agora, tá? E não é de nenhum vidente aqui do canal. Quem faz o mapa astral é um astrólogo, tá? Da minha confiança, então não se confundam. Carlinhos Vidente faz previsões de arrepiar e deixa um alerta. Pessoal, vou rodar esse vídeo do Carlinhos, inscrevam-se no canal dele, o contato dele vai aparecer durante o vídeo pra quem quiser lhe mandar uma consulta, tá? E pode rodar essas previsões de impactar do famoso Vidente. Olá, bom dia, bom dia Brasil, bom dia meus amigos, minhas amigas. Atenção Brasil, atenção vocês que são religiosos, atenção vocês que frequentam a igreja católica, todo esse tipo de igreja. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo há dois dias atrás. Coisas que... vou contar pra vocês um negócio que não dá pra acreditar. Eu vou contar, vocês não é obrigado a acreditar em mim. Atenção Brasil, olha, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo há dois, três dias atrás. Preste bem atenção. Eu fui deitar, tá? Deitei, normal, fiz as minhas orações, que eu faço muitas orações pra Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Luzia, que é a protetora dos olhos. E ali eu coloco todas as pessoas que me seguem nas orações. Eu coloco todos vocês nas orações, vocês podem não acreditar nisso. Eu coloco vocês nas orações, mas não é bem isso. Foi isso, foi bem, foi aí. Às vezes eu levanto duas ou três vezes na noite pra fazer xixi. E eu não seguro, porque você sabe que o pessoal comenta, os médicos comentaram pra mim, porque o maior dos problemas que o ser humano tem é quando segura, dificilmente um homem, de próstata, esse tipo de coisa. Quando segura a urina. Tá bom. E fui deitar. Por tudo que é mais sagrado. Apareceu uma mulher. Eu estava num lugar. Não estava sonhando, não. Presta atenção, gente. Não é invenção. Eu não estava sonhando. Eu estava num lugar que eu ouvia alguém orar nas minhas costas. Eu, dentro de uma igreja. Não era uma igreja. Não parecia ser uma igreja. Sei lá o que era ali. Era um negócio, tipo um galpão coberto, bem grandão. Atrás, tinha alguém falando no microfone, mas eu não via ninguém, que eu estava de frente. É como se você vai numa igreja, você senta bem na frente ali, perto do padre. É como se estivesse numa igreja. Mas, na verdade, não era uma igreja. Não era o formato de uma igreja. Era um barracão grandão. Atrás, eu escutava muita gente conversando, mas eu não tinha curiosidade de olhar pra trás. E, na frente, tinha um altar. Preste bem atenção pra vocês entenderem. Nesse altar não tinha nada escrito. Mas, um altar, é como se fosse um... Não era um altar pra quem... É como se fosse um lugar de alguém fazer show. Aquele palanque. Como se fosse aquele palanque. E eu, na frente, ali. Escuta só pra vocês verem o que aconteceu. Não é mentira, não é papo real. Preste atenção. Aí, o homem falava, olha... Quem quiser... Olha só o que o homem falava. Quem quiser conhecer... Venha conhecer uma santa. Venha conhecer. Vai lá pra frente. Quem quiser conhecer a santa... Santa Isabel. Eu nunca vi falar. Juro por Deus. Eu nunca tinha visto falar que existia Santa Isabel. Tá? Santa Isabel. Tá escutando? Depois que eu fui conferir da onde era Santa Isabel. Ó, quem quiser conhecer Santa Isabel, vai pra frente. Isso foi eu. Mas eu... Eu não tava sentado. Eu tava de pé. Eu não sei como eu entrei de gaiato ali. Porque, na verdade, eu tava me vendo ali. Num galpão gigante. Cabia umas duzentas pessoas. Mais ou menos isso. Mas eu não via. Tinha um barulho muito grande de gente conversando atrás de mim. Assim, como se eu estivesse na frente de um palco. Como se eu estivesse na frente de um palco pra assistir um cantor cantar. De repente, não tinha nada na frente. Em cima daquele altar. Daquele palanque. Seria onde alguém canta. Coisa assim parecida. De repente, apareceu um altar. Escrito Santa Isabel. E aí apareceu aquela mulher. Clara. Toda de vermelho. Olha pra vocês verem que coisa. Apareceu aquela mulher. Muito bonita. Com tipo um pano amarrado assim. Não sei que negócio é aquele assim. O cabelo. Como se fosse ruivo. Pra escuro. Aquela mulher. Com a mão no peito assim. Desse jeito aqui. Como tá aqui. Olhava pra mim. E falava. Falava comigo. Ficou comigo pelo menos dez minutos conversando comigo. Tá? Dez minutos. Embaixo tava escrito. E eu tentando descobrir. Mas como eu tinha falado de Santa Isabel. Embaixo. Apareceu. Você imagina. Você tá na frente de um palco. Onde vai cantar alguém. Não tem nada ali. E de repente. E de repente. Aparece um. Em cima daquele. Em cima daquele palco. Um altar. Com o nome daquela santa. E ela vem. Normal. Pessoa. Não é uma imagem assim não. Não é. Não é imagem assim não. Ela pessoa. Com aquela boca muito maravilhosa. Aquela mulher linda. Tá? Santa Isabel. Essa mulher. Pôs a mão aqui. Como eu tô fazendo aqui. Falou comigo dez minutos. Claro que eu não. Não vou comentar pra vocês aqui. Tá? E eu tentando descobrir. Da onde. Que santa é essa. Que eu nunca vi. Eu juro por Deus. Eu tenho certeza que vocês que tá aqui na página. Não sabem o que que é Santa Isabel. Eu também não sabia. Eu fui puxar na internet. Tá? Ontem eu fui puxar na internet. Eu quero que vocês puxem você na internet. Pra vocês saberem. Eu não vou comentar pra vocês. Tá? Porque. É um segredo. Meu e dela. E vou. O que eu queria forçar pra vocês. Que ela veio conversar comigo. Santa Isabel. Vocês não podem acreditar nisso. Depois vocês puxam na internet. Qual era a missão dela. Porque eu não sabia. Só sei dizer que. Eu puxei. Fiquei sabendo que ela é de Portugal. É de Portugal. Tá? É de Portugal. Não é cidade não. É uma santa. Tá gente? É uma santa. Essa santa é de Portugal. Dá uma olhada. O que que essa mulher fazia. Que vocês não vão acreditar. Acredite. Distribuía pão. Para as pessoas que mais precisavam. Eu. Naquilo. Aquele dia de ontem. Pra mim. Foi um dia que eu. Eu tentando voltar. Voltar ao passado. Voltar aqui. Alguns momentos atrás. Pra tentar. Pra ver a de novo. Aconteceu isso comigo. No dia de ontem. De ontem. Por tudo que é mais sagrado. Eram as três horas da manhã. Essa santa apareceu. Falando. Falando. E não era a imagem não. Falando. Não estava sonhando. Eu vi. Falou comigo. Falou comigo. Claro. Uns dez minutos comigo. Com a mão aqui. Ninguém. Vem pra frente. Ninguém. Só tinha eu ali. Só tinha eu ali. Essa santa. Ela é de Coimbra. Coimbra. Olha o nome do lugar. Coimbra. Nunca. Por tudo que é mais sagrado. Eu nunca vi falar nessa santa. Nunca. Nunca vi falar. E eu tentando. Descobri. Eu falei. Mano. Não pode ser. E aí apareceu aquela mulher. Com uma roupa vermelha. Tá. E ela falando comigo. Tá. Um pano amarrado aqui. Que não é. Quase combinando com o cabelo dela. Tá. Quando ela baixou. Que ela colocou a mão nos dois joelhos dela. Ela baixou. Falou comigo. Como se estivesse pedindo. Baixou as mãos. Pôs a mão nos dois joelhos. Com as duas mãos. E fez assim pra mim. E voltou a fazer assim. Pra ir embora. Como se estivesse me cumprimentando. Acredite se vocês quiserem. Puxe na internet. Pra vocês verem. O que que essa mulher fazia. Eu tô abestalhado até agora. Olha. Sabe aquela pessoa que tá anestesiada. Eu tô desse jeito. Por tudo que é mais sagrado. Eu vi. Com meus olhos. Vem falar comigo ontem. Alguma coisa muito gigante. Vem por aí. Além do que eu já faço. Vocês podem ter certeza disso. Pode ter certeza disso. É uma coisa. Vocês precisam. Puxa pra vocês verem. Santa Isabel. Santa Isabel. Marca bem. Depois vocês vão ver o que que ela fazia. Entregava pão. O marido não aceitava que ela fazia aquele tipo de doação. É tudo. É que nem. É a minha missão. Homem de nove casamentos. A maioria deles não gostava do que eu faço. Do trabalho que eu faço social. Olha a vida de Santa Isabel. Eu vou só dar um detalhe pra vocês verem. A maioria das pessoas que eu separei. Foi pessoas que não aceitavam ajudar as pessoas. Não aceitavam ajudar as pessoas. E eu vim pra servir. Só pra vocês entenderem. E a Santa Isabel passou por tudo isso a mesma coisa. Eu não sabia. O marido dela não aceitava que ela doasse pão pras pessoas pobres. Pra pessoas mendigas. Pessoas necessitadas. Aí um certo dia ela tinha prometido pra ele só. Que tinha parado. Que ela não ia fazer mais aquilo. Mas ela continuava fazendo por fora. Aí um certo dia ela estava... Com a situação... Com... Não sei. Um lugar lá com bastante pão pra dar pras pessoas. E o marido chegou. Naquele exato momento aquele pão virou rosa. Os pães viraram rosa. Tá? Pra poder não... Pra tentar não deixar o marido saber que ela estava doando pão. E aquilo... Eu tô falando com vocês. Eu tô me arrepiando. Eu fico tão feliz quando alguém te dispõe a me ajudar a servir o próximo. E eu queria hoje falar com vocês hoje aqui. No dia de ontem. Eu... Chegando de algum lugar. De alguma cidade do Paraná. Eu passei perto de duas pessoas morrendo de frio. Eu não filmei. Eu estava com brusa. Eu arranquei minhas duas brusas e doei pras pessoas que estavam dormindo no chão. Morrendo de frio. Aquela pessoa que... Uma senhora... Uma senhora e o seu marido. Os dois na rua. Eu passei perto dos dois. Estava tendo até queixo. E eu perguntei pra eles. Uma pergunta pra vocês. Há quanto tempo eu estava na rua? Há três anos e meio. Eu era doméstica. Meu marido. Trabalhava de jardineiro. Perdeu o emprego. Não consegui mais emprego. Pagava aluguel. Fomos jogados na rua. Tivemos que vender tudo que tinha pra nós irmos pra rua. Porque não tinha onde ir. Nós temos filhos. Mas nossos filhos... Um dos filhos nossos mora fora do Brasil. Mas não entra em contato com a gente. O outro filho mora em Minas Gerais. Porque o pessoal... Não são mineiros. Mas o filho trabalha lá. É engenheiro. Mas não cuida da mãe. Eu... Naquele momento... Eu não sabia como agir. A minha irmã me ligou de algum lugar. Dizendo que ela estava chegando de viagem. Foi visitar a sogra dela. E o carro desse tinha quebrado. Olha pra vocês sentirem. Olha como é que é forte. A minha irmã me ligou. Olha... Tá aqui... Tá eu e Juliana aqui. O carro quebrou. E... Não teria condições de se socorrer a nós. Aqui em Bom Sucesso. Próximo em Bom Sucesso. Eu falei pra ela... Carlinha... Eu gostaria muito de te ajudar. Mas nesse momento eu não vou poder. Porque naquele momento eu estaria ali... Do lado daquele casal passando frio. E eu tentando resolver a situação deles... De uma forma diferente. Como? Arranquei minhas blusas. Dei pra ele a minha blusa. Acredite se vocês quiserem. Tá? Como eu estava fora... Eu estava usando o tal de famoso samba-cação. Eu não estou inventando pra vocês, não. Aquele cirolão. Arranquei uma calça... Uma calça de muletão que eu estava usando. Enfiei na senhora. Arranquei minhas blusas. Só fiquei com a camiseta. E aí nós tínhamos que pensar um plano. Aonde eu ia arrumar uma coisa quente... Pra aquele pessoal comer ou tomar. Tudo fechado. Isso ontem. Aonde eu estava... Era bem afastado... Da próxima cidade... Que seria Apucarana. Aí eu falei... Deus dá um jeito. Eu falei... Vocês vão sair daqui? Não, nós vamos dormir aqui mesmo. Falei... Beleza. Aí nós fomos atrás. Fui atrás. Vamos a Apucarana. Chegamos em Apucarana... Ainda achou um cantinho lá... Aberto lá. Porque você sabe quando a pessoa é pinguço... Quando a pessoa... Independente de ser pinguço... O que a pessoa é... Não importa. O coração... Você não vai pela bebida da pessoa. Você vai pelo sofrimento... E pelo coração que você tem. Eu fui atrás de um lugar. Fui numa amiga... Chamada Odete. Odete... Que mora lá na saída de Apucarana. Odete... Eu queria que você... Você poderia fazer um café... Bem forte... Ou um macarrão... Fazer... Ou me emprestar... E eu te dou... Uns 20 reais para você... Aí você deixa eu fazer um macarrão quentinho... Lá para o pessoal ali... Falei... Carlinho... O que está acontecendo? Eu falei... Está acontecendo... E para explicar para a mulher... Ou raiva sua... Quem está explicando... Falei... Olha... Você me insete o fogão um pouquinho... Fiz um macarrão bem feitinho para eles... Tá... Peguei a garrafa de café dela... Falei para ela... Eu te dou o dinheiro... Você compra o dinheiro depois... A garrafa de café quentinha... Para aquela senhora... Peguei a garrafa de café deles... Fiz uma panelada de macarrão... Tá... Com caldo... Porque é bem quentinho... E fomos levar para eles lá... Deixei no panela e tudo... Falei... Você me disse... Pô te dou o dinheiro para você comprar a panela... Comprar a garrafa e tudo mais... Deixei para eles lá... Então hoje eu estou aqui falando com vocês... Frente a frente... Oi no oi... E lembrando aqui... Casal... Bom meus amigos... Peço a opinião de vocês nos comentários... Peço o like de vocês... Que inscrevam-se aqui no canal... Bom lá também no canal do Vidente Carlinhos... A gente só consulta... Forte abraço para vocês... E até mais... Tchau...